terminando agora o átomo de hidrogênio, o que nós podemos falar? O que nós podemos falar a respeito do que vem depois do átomo de hidrogênio? Primeiro, nós podemos dizer que a teoria de Schrodinger, ou a equação de Schrodinger, ela não é compatível com a relatividade. No caso aqui, a relatividade restrita. A mecânica quântica relativística, ela foi desenvolvida muito tempo depois por um físico chamado Paul Dierer, ou o Dierer. Então, o Dierer que conseguiu conciliar a mecânica quântica com a relatividade. Então, isso é o que vem depois da equação de Schrodinger. E o átomo de hidrogênio também você pode resolver ele utilizando a equação de Dierer. E o que vem depois do átomo de hidrogênio? A descrição da matéria em dimensões menores, que é do átomo, por exemplo, descrever o núcleo atômico e até mesmo entender as partículas elementares, ou seja, entender os elétrons, entender o próton, o delton, os quarks, ou entender outras partículas como os múrons, os pions, pode ser feito a partir da mecânica quântica. Então, a mecânica quântica não serve só para descrever o átomo de hidrogênio, serve para descrever também partículas elementares e o núcleo atômico. E o átomo de hidrogênio é o átomo de um elétron. E o que nós podemos falar dos átomos de muitos elétrons? Métodos aproximativos, utilizando a equação de Schrodinger, deram origem a, o que nós chamamos hoje de física atômica e molecular e a química quântica. Então, o que o pessoal chama de física atômica, molecular e química quântica, que, na verdade, foram desenvolvimentos de técnicas aproximativas, utilizando a equação de Schrodinger. E o que nós podemos falar dos sólidos, que são os sistemas mais complexos? Os sólidos são aqueles sistemas que são compostos por um número de átomos da ordem de 10 a 23. Então, pensa um sistema que tem 10 a 23 átomos. É um mol. E o que nós podemos fazer? Nós podemos também tratar isso com mecânica quântica. Isso dá origem a uma área chamada de física da matéria condensada. Entendeu? A física da matéria condensada, praticamente toda, ela utiliza a equação de Schrodinger. A física da matéria condensada, você não precisa recorrer à relatividade para resolver a maioria dos problemas. Só teve um material agora, bem recente, que é chamado grafeno. Nesse material, você precisa recorrer a uma equação de Dirck, a uma teoria relativística, porque os portadores de carga nesse sistema, eles são eletros relativísticos. Então, esse é um sistema de matéria condensada que precisa ser tratado com uma equação relativística. Na maioria dos casos, o sistema de matéria condensada não precisa de ser tratado com uma equação relativística. Basta a equação de Schrodinger. E nós temos aqui um resumo, ou que pode ser estudado também, do átomo de hidrogênio. Por exemplo, nós temos aqui um mapa conceitual. Olha só. O átomo de hidrogênio, ele pode ser analisado com a equação de Schrodinger, pegando esse ramo aqui da esquerda, resolvendo as equações separáveis. Note que nós conseguimos, pelo fato do potencial ser central, o potencial não depender do tempo, a gente consegue separar o que depende de R e o que depende da colatitude e da longitude. Então, resolvendo as equações separáveis, levando a três números quânticos, que é o número quântico principal, número quântico orbital, número quântico magnético. O átomo de hidrogênio, ele tem quantizado os níveis de energia e esses níveis de energia são discretos, ou seja, o espectro é discreto e esse espectro discreto é previsto das equações ou funções de onda. E essas funções de onda dão o quê? Dão origem a essa distribuição eletrônica, que é aquela distribuição que é baseada na notação espectroscópica. Do lado aqui direito, o que nós temos? O átomo de hidrogênio também dá uma visão sobre o momento angular orbital. A gente pode estudar o momento angular orbital a partir do átomo de hidrogênio. E o momento angular orbital, ele nos leva ao efeito Zima, que é a separação de alguns níveis quando o átomo é submetido a um campo externo. Ele também nos mostra o espinho do elétron, porque o espinho do elétron interage com o momento angular orbital, levando a uma estrutura fina e também a estrutura hiperfina. Nós temos aqui também no átomo de hidrogênio a radiação da linha de 21 centímetros. O que é a radiação da linha de 21 centímetros? Quando os astrônomos vão estudar as galáxias, eles têm que analisar a radiação. A maioria da radiação visível, ou quase toda, não passa pelas nuvens de poeira e de gás que tem nas galáxias. Mas tem uma radiação, uma radiação de 21 centímetros, que ela passa. E essa radiação vem do hidrogênio. O que acontece? O hidrogênio, o átomo de hidrogênio, tem aqui o próton e tem o elétron. Esse próton tem um espinho. O elétron também tem um espinho. O espinho pode ser paralelo ao do próton ou pode ser antiparalelo ao do próton. Então, essa radiação de 21 centímetros, ela advém da transição. O que acontece? Na natureza, as partículas ou os átomos sempre procuram o menor valor de energia, aquele valor de energia que é mais estável. E o que é mais estável é a posição em que os spins estão antiparalelos. Então, o que acontece? Se tiver um átomo que os spins estão paralelos, em algum momento vai ocorrer uma transição e o elétron vai transicionar e vai posicionar o seu spin para baixo. Essa transição é muito, mas muito rara de acontecer. Porém, como o hidrogênio, ele é o elemento mais abundante no universo e nessas galáxias, nessas nebulosas, é o que mais tem, então é algo que é muito fácil detectar. E essa radiação passa pela nuvem de poeira e com isso os astrônicos conseguem mapear essas galáxias utilizando essa radiação de 21 cm do hidrogênio. Temos aqui a distribuição eletrônica e da estrutura fina nós temos aqui também o desvio de LAMB. Desvio de LAMB. O que é o desvio de LAMB? Acontece que nós aprendemos aqui que o orbital S e P eles têm a mesma energia. Só que correções relativísticas mostram que o S e o P eles não têm a mesma energia. O orbital, um dos orbitais, possui uma energia menor do que a outra devido a essa correção relativística. E aí você tem que usar uma coisa chamada de eletrodinâmica quântica para fazer esse cálculo. Na realidade, esse desvio que foi previsto pelo LAMB é uma prova de que a eletrodinâmica quântica é a teoria melhor para se descrever o átomo de hidrogênio e não a equação de Schoening. Então, esse é um resumo do átomo de hidrogênio, esse mapa conceitual. Essas são as nossas referências. E até a próxima aula.